Fala aí galera, eu sou o Sombra e vamos a mais um vídeo, então galera voltando aqui com You Have To Win The Game E galera, a gente parou aqui, só que eu, pra ser sincero, não sei o lado que eu tenho que ir Eu acho que eu vim dali né cara, será que eu tenho que descer? Eita, como que eu consegui ir ali? Acho que eu precisaria de dois pulos né cara Porque eu pulava aqui e dava o segundo pulo de lá, então não é aqui Beleza, vamos ver se é pra cá Galera, é bem provável que eu vá fazer um ou outro corte aqui nesse vídeo Pra deixar o jogo um pouco menos repetitivo Eita caramba Tá difícil galera, tá difícil Nossa senhora Ah Passei, passei, passei Não passa por baixo? Não, não dava Olha galera, a gente estava do lado do negócio aí pra poder pegar Ah galera, se você não tá acompanhando a série Dá uma olhada aí no canal, eu sempre, é, eu acho que eu tenho uma playlist Eu acho não, eu tenho quase certeza que eu tenho uma playlist aí desse jogo Então dá uma olhada, se eu lembrar vai ficar na descrição, talvez eu não lembre E também talvez na tela, beleza? É talvez porque depois eu edito e eu às vezes pulo as coisas e não sei Com o que isso é alcançado, instante fã Olha, eu tenho os dois pulinhos, que bonitinho Agora o negócio fica legal, cara Mas mesmo assim eu não consegui chegar do outro lado Ah, isso é um teletransporte Legal, agora eu consigo ir onde eu não ia Então vai ficar repetitivo, mas Agora eu tenho dois pulinhos, então eu vou ir em partes que eu já fui Eita, caraca Mas eu vou também É... Em partes que eu não fui ainda Se é que fez algum sentido que eu tentei falar, beleza? Pior que eu... Eu não sei, eu não sei onde seria um lugar certo pra eu ir Aqui eu acho que não, né? Aqui eu não tenho como por enquanto Acho que só pelo outro lado Eita Ah Vamos pegar o din-din Boa, garoto Peguei mais din-din Eu tenho 41% concluído, né? Eu não lembro de ter passado aqui não, galera Ah, tá Foi, galera Foi, foi Nossa, eu fiz isso tudo pra voltar aqui, velho Boa, galera Tamo num lugar diferente Que dá pra gente aproveitar nosso pulo Beleza? Ai, caraca Essa parte Não vai ser fácil Ou, ou vai, né? Ou vai Certo Eu acho que eu já passei essa parte, não? Boa, galera Consegui vir aqui Nossa, mas foi difícil, velho Coisa que foi só pra pegar uma graninha, né? Ah, boa, garoto Boa, garoto Aê, garoto Mais din-din Olha, tem mais din-din ali Oh, caraca Peguei Boa, garoto Eita Tinha que ter um save point por aqui, né, velho Beleza Tinha um na frente, né? É só sacanagem Só pra fazer A gente fica voltando Vou pra cá Hum, parece ser o começo Ó, voltei lá atrás Tá, né, galera Aqui antes não dava pra eu ir Por causa da altura E agora? Agora deu, né? Não sei, velho Não sei, velho Ó, din-din Certo Vamos ver o que tem pra cá Acho que nada, né? De interessante Cara, esse jogo é bem confuso Ah, caraca Achei que eu ia cair Eu caí, né? Mas achei que eu ia cair massa Beleza É difícil, cara Depende do jeito Que você aperta Não vai O que é essa cabeça? Isso é do mal, né? Sabia Tinha que ser do mal Ou Aquele ali é novo pra mim, hein? Será que Como abaixar? Ah, já entendi Vai Ah, ele empurra Tá bom Peguei Peguei o mole E aí? Pra cima É, pra cima Tem din-din Aqui De lá não tem nada Ah, galera Ó Eu cheguei Imaginar isso aí Em um certo momento Mas nada assim Tipo Oh Com certeza é isso Mas o dinheiro É o Os porcentos Galera Então é isso aí Já deu um tempo bom de vídeo Eu vou ficar por aqui Essa parte aqui Que vai ser mais desafiadora Eu vou deixar aí pro próximo vídeo Lógico Se vocês quiserem ver mais também, né? É... Eu gostei desse joguinho, cara É um pouquinho repetitivo Às vezes muito difícil Mas é um bom jogo E eu tô aqui Like a voz Vendo as bolinhas Passar perto, né? E galera Caso você tenha gostado Ai, vai me acertar Caso você tenha gostado Já sabe, né? Deixa aquele gostei Se for novo no canal Se inscreva Fique aí com o final do vídeo E fui Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON